Canta agora o refrão com essa melodia, vai acompanhando aqui a letra e essa melodia que você vai ver que de primeira você já consegue, vamos lá Viu? Conseguiu? Se você conseguiu de primeira, imagina o povo, que só tem uma chance de ouvir o salmista cantar e responder logo em seguida Vamos fazer o teste agora? Mais uma vez, vamos ensaiar juntos e eu vou fazer aqui o papel de salmista, né? Eu serei o salmista e você vai responder comigo, com o povo E vai aprendendo as estrofes, porque a terceira estrofe vai ficar para você cantar Vamos lá O Rei da Glória é o Senhor Unipotente Abre as portas para que Ele possa entrar Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra O mundo inteiro com os seres que o povoam Porque Ele a tornou firme sobre os mares E sobre as águas a mantém inabalável Quem subirá até o monte do Senhor Quem ficará em sua santa habitação Quem tem mãos puras inocente o coração Quem não dirige sua mente para o crime Agora você, hein? Terceira estrofe Agora você, hein? Terceira estrofe Abre as portas para que Ele possa entrar Abre as portas para que Ele possa entrar Aí ficou bonito, hein? Vai ficar mais bonito ainda Quando você fizer a assembleia toda Responder esse salmo cantando E esse salmo que responde a leitura que a gente ouve, hein? Que bonito, né? Esse é o sentido responsorial do salmo Responde a leitura e o povo também responde ao salmista Ensai, capriche aí na sua comunidade Letra, áudio, cifra, partitura Não só do salmo, mas dos cantos Todos que eu publico aqui no YouTube Você já sabe onde encontrar, né? No Canto Diário E você já sabe, né? Para conhecer o Canto Diário É o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo Aproveito que você já vai olhar o link do Canto Diário E ali do lado tem um botãozinho Inscreva-se Se você não for inscrito, não for inscrita Se inscreva E se você está vendo esse vídeo dentro do WhatsApp Dentro aí do... Que o seu grupo compartilhou Clica no link desse vídeo Abre ele no YouTube E aí você vai ver o botãozinho de se inscrever ali Que você se inscreve E se junta a nós para ensaiar sempre Que eu vou te esperar no próximo vídeo Tchau, tchau!